Fala aí galera, olha eu aqui mais uma vez na TV Vídeo Matati, muito obrigado por abrir mais uma vez a porta aí da sua casa para me receber com esse carinho que você tem pela TV Matati, muito obrigado. O conteúdo de hoje deste vídeo é para explicar como que surgiu o nome TV Vídeo Matati. E as pessoas estão curiosas para saber por que TV Vídeo Matati, não é nome de palhaço, não é nome de círculo, o Matati ainda lembra alguma coisa assim, não é nome disso, é o nome que eu vou explicar para vocês porque surgiu esse nome. Vou aproveitar também e mandar abraços, simplesmente isso nesse vídeo. E segue comigo aí o vídeo e antes de explicar para vocês como que surgiu o nome TV Matati, e vamos para a nossa vinheta. Roda aí! É isso aí, de volta aqui. Então vamos para a primeira explicação, que é essa explicação, vai ser uma explicação, eu espero rápida, né, para você entender um pouquinho. E vamos mandar um abraço, à medida que a gente vai explicando aí como surgiu a TV Matati, vamos mandando um abraço para os nossos telespectadores. Antes disso, quero explicar para vocês que este canal é feito exclusivamente para você. Muitos youtubers que montam aí seus canais, né, e eles sabem muito bem, perfeitamente, eles têm essa noção de que o nosso canal, na verdade, não é nosso, o canal é feito para vocês, o canal é feito para a família, o canal é feito para todos aqueles que acompanham o canal. Porque se não é vocês, se não são vocês aqui acompanhando aí, dando seu like, assistindo nossos vídeos, o canal deixa de existir, não é verdade? Então eu mando um abraço a todos vocês, porque eu vou dar alguns nomes aqui de abraços, abraços para todos, alguns nomes que eu vou falar aqui, e de repente vai faltar algum nome. Deixe no comentário lá, se você quiser receber um abraço aí do Mate Diabo, da TV Vídeo Matati, tá ok? Então vamos lá, por que surgiu a TV Vídeo Matati? Como que surgiu? Bom, surgiu a TV Vídeo Matati porque eu gosto muito de estar me comunicando aí com as pessoas, com o pessoal, e eu pensei, por que não montar um canal também no YouTube, e de repente compartilhar os meus ideais, minhas ideias aí, alguns desejos e vontagens que a gente tem de compartilhar algumas coisas com algumas pessoas, alguns amigos, e de repente ganha aí grande proporção, que eu ficarei muito feliz em compartilhar, até mesmo com pessoas que de repente nem me conhecem, mas acabam conhecendo aí por esse grande canal aí, que é o YouTuber, né? Então, o canal é pra vocês, o canal é de vocês. Como que surgiu o nome TV Matati? O nome TV Matati surgiu do meu nome em hebraico, Matitiahu, que em português muitas pessoas conhecem como Mateus, né? É um nome bíblico. Matitiahu, então eu apenas abrevi uma parte, Matati, que na verdade mudei um pouquinho, né? Pra não ficar tão semelhante, né? Tão singular. Mas, coloquei Matati, né? Porque eu tenho um nome hebraico. Se vocês quiserem saber por que do meu nome em hebraico, eu vou estar explicando pra vocês, deixem um comentário aí no vídeo, e eu explico pra vocês, até mesmo num particular, vou ter gravo em outro vídeo, por que o meu nome é hebraico, tá certo? Meu nome de registro, meu nome de nascimento, dado pelo meu pai e pela minha mãe, é Paulo, isso, Paulo, né? Também é bíblico, mas é o nome de registro que eu tenho. Então, pessoal, aproveitando aqui, dar uma pequena pausa, mandando um abraço aí pra minha esposa e meus filhos, é claro, minha nora Ariane, que está sempre ligadinha aí no nosso canal, deixando o seu like. Quero mandar um abraço especial pra Isaac e família. Dorinha, alô, Dorinha, um beijo pra você. Dorinha é a filhinha deles, sempre que está ligadinha também nos nossos vídeos. Um abraço também pro Ravi Raimi, sua esposa Patrícia, família, né? Tem filhinhos, seus filhinhos também, claro. Carlos e esposa Sueli, quero mandar um abraço também pra meu amigo Carlos, trabalhar comigo, né? E a sua filha hoje, nesse dia de hoje, né? Foi hospitalizada para fazer uma cirurgia, boa recuperação aí pra sua filha, tá certo? Um abraço, meu amigo. Xemuel, quero mandar um abraço também pra Xemuel. Um grande abraço, sua família, né? Sua esposa, seus filhos. Um grande abraço, meu amigo. Seguindo aqui, pessoal. Então, esse canal, ele foi feito já há alguns anos, alguns oito anos atrás. E mais ou menos, né? Se não me engano, tem até um pouquinho mais. Mas, ao que me recordo, é por mais ou menos oito anos. Então, agora, resolvi expandir esse canal aí pra vocês, tá certo? Eu agradeço grandemente aí, vocês têm compartilhado os vídeos, vocês têm dado o seu like. Porém, eu tô sentindo falta dos comentários. Deixe o seu comentário aí, né? Pra a gente também tá respondendo pra vocês aí, de repente alguma dúvida. Deixe aí, de repente, alguma coisa que você gostaria de ver no nosso canal. E, de repente, você ainda não viu. Ou, de repente, alguma coisa que você, de repente, não gostou. Deixe um comentário também. Estamos aqui pra aprender. Estamos aqui, como eu disse, pra fazer uma coisa legal pra vocês. Vídeos legais pra vocês, tá certo? Continuando aqui os abraços. Quero mandar um abraço pro meu pai Domingos. Meu pai Domingos também, que tá ligadinho aí no nosso canal. Um abraço, um beijo, meu pai. Pra minha irmã Norma e o meu irmão Vanderlei e toda a família de vocês dois. Um grande abraço. Agradeço também em você estar ligadinho aí. A família sempre tá junto, né? Um grande abraço aí. Um beijo no coração de vocês. Quero mandar um abraço pra Dawid também. Dawid e família. Um grande abraço, meu arri. Há algum tempo não falei com o meu arri, mas que a arri é irmão. E um grande abraço pra você e pra sua família também, tá bom? O meu amigo Misael. Quero mandar um abraço pro meu amigo Misael, que também está ligadinho, está sintonizado aí no canal TV Vídeo Matati. E um abraço pra você que trabalha comigo também, Misael e família, né? Um abraço pro meu vizinho Armando, sua família também. Um grande abraço, sintonizado aí também, ligadinho no canal da TV Matati. Quero mandar um abraço também pra Yacob, sua esposa Tamires, pra minha sogra também, né? Ligadinho aí. Logo, logo postaria alguns vídeos também do meu cunhado, Yacob, né? Participando aí com a gente. Você também que quiser gravar um vídeo aí comigo, quiser de repente expor alguma coisa que você tenha curiosidade ou quer mostrar algum trabalho seu, nos convide para ir até a sua casa para estar fazendo esse vídeo e também colocando aí, expondo a todo o público da TV Vídeo Matati, né? Bem, eu quero mandar um abraço também a um amigo, grandioso amigo, amigo especial, que há tempos eu não vejo ele, que é o André, sua esposa Márcia, lá de Suzano, né? Um grande abraço, meu amigo. Não me esqueci de você, não. Sempre a gente está lembrando de você. Um grande abraço. Valdeci, sua esposa Lisandra, né? São os avós do meu netinho, por parte da mãe dele lá em Santa Rita de Sapucaí. Um grande abraço. Um beijo pra vocês. Um beijo pra você, Alinha. Um beijo que a mãe do meu netinho, um beijo pra você, Amanda, e toda a sua família aí, e todo o povo de Cachoeira de Minha, Santa Rita, né? Pouso Alegre, que é tudo cidadezinhas ali perto. Quer dizer, tem cidades grandes também, tem Pouso Alegre, que é cidade grande, né? Um grande abraço a toda a população aí desse território aí, que sempre recebe a gente com muito carinho. Quero mandar um abraço especial, né? Pra todos que estão aí nos assistindo. De repente eu não falei o seu nome aqui, mas deixa aí um comentário, né? Que no próximo vídeo, com certeza, estaria mandando um abraço pra você. Tá certo, pessoal? Então esse é o contexto do vídeo de hoje. Espero ter explicado pra você como que surgiu a TV Matati. E espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe aí com seus amigos, com a sua família. Compartilhe nas redes sociais. E ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. É claro, porque o canal, afinal de contas, é para aqueles que vão chegando. Todos vocês que estão junto com a gente, é ligadinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Obrigado por assistir.